Galera, hoje eu vou mostrar para vocês como conectar seu celular esses carros novos da Chevrolet, beleza? Via Bluetooth você vai no seu celular você liga o Bluetooth, ó visível você vai aqui em Confi vai nessa rodinha e roda ela aqui, ó, beleza? e procura lá, configuração Bluetooth, pronto configuração Bluetooth clica no meio dela Bluetooth, aí você ativa ele, ó o meu já está ativado para você, para ele encontrar seu celular você vai em Parear Dispositivo e procura no seu celular Procurar pronto, achou eu aperto em Pareando eu vou aqui pronto, já pareou, ativa aí agora eu vou botar uma música no YouTube no YouTube ela está pareada eu vou botar uma música já aqui, ó vamos lá todos pronto uma música grande aqui, tem muito áudio pronto você vai aqui, ó e aperta aqui, ó CD e AUX vai caindo CD aperta de novo vai em Bluetooth Marília Mendonça, ó valeu, galera dá o like se gostou se inscreve no canal, beleza? valeu, valeu foi